Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Música e educação cultural conforme a música e educação da Bahia, sigla Fomebe, categoria Banda Marcial de Acesso, município Ituberá, Bahia, data de fundação, 17 de maio de 1998, presidente Michele Bianca, Regente, Emerson Ribeiro e Peterson Maxwell, dirigente, diretor executivo João Paulo, vanguarda Marcial Santos, coreógrafo Rafael Moreira e Lucas Soares, baliza Ketri Silva, Repertório, Los Conquistadores, composição de Brian Scott, arranjo e adaptação de Marcos Deca, Olimpíada, composição de Samuel Razo, arranjo e adaptação do maestro Peterson Maxwell, Nosso Brasil, composição e arranjo de Peterson Maxwell, agradecimento, agradecemos a Deus pela graça que nos dá de levar a cultura da música como uma arte transformadora que proporciona alegria e prazer, Agradecemos aos pais e alunos pelo chefeio incansável que mantém a Fomebe em pleno vigor, agradecemos também a prefeitura municipal de Ituberá, na pessoa da prefeita Aira Madraga e nosso vice-prefeito, grande parceiro de todas as horas, Neto Baé, E por fim, agradecemos às secretarias da Educação e Cultura e Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude de Ituberá, vereadores, comunidade e comércio local, histórico, Dentre esses 21 anos de história, a Fomebe obteve diversas conquistas que definem a trajetória deste belo trabalho sociocultural, Mas a maior das vitórias desta instituição é, acima de tudo, contribuir para a formação cidadã e identitária das nossas crianças e jovens. Atendendo cerca de 120 alunos de diversas comunidades de Ituberá, Essa instituição leva com seriedade o seu compromisso em promover a arte e a educação através da música. Parabenizamos a cidade de Laje pela receptividade e brilhantismo neste evento. Fomebe transformando vidas é o som que se renova a cada dia. Fomebe transformando vidas é o som que se renova a cada dia. E aí, eu não acabei de ver... oi, 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 oi. Tchau, tchau. 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 Tchau.